Vamos lá iniciar nossa receita pelo nosso pão de ló de laranja. Aqui é uma receita pequena, ok? Se quiser você pode dobrar a quantidade. Eu adicionei 4 ovos em temperatura ambiente. Se caso os ovos que você tiver na sua casa forem ovos jumbo, aquele grandão, 3 ovos é o suficiente. Bateu aqui por uns 4, 5 minutos, eu adicionei 3 quartos de xícara de açúcar. É faltando um dedo para encher a xícara, tá bom? E de preferência açúcar refinado. Com o outro dá certo, mas com o refinado o resultado acaba ficando melhor. Depois que adicionei o açúcar, eu deixei batendo mais uns 3 minutinhos. Agora adicionei meia xícara de chá de suco de laranja natural, ok? Misturei somente, tá? Adicionou o suco? Só deixa misturar. É coisa de segundos. Misturou o suco aqui, eu vou agora agregar a farinha de trigo. Tenho uma xícara e meia de farinha de trigo sem fermento. A medida de xícara é de 240 ml que eu uso na receita. Vou adicionando a farinha de trigo aos poucos na receita e mexendo com o fuê para não perder a leveza da massa, tá bom? Então eu vou misturando toda a farinha de trigo aqui e ela vai ficar assim, ó. E por último, o que adiciono? Tenho raspas de laranja, que é opcional. Se for por raspas de laranja, pega mais madurinha, tá pessoal? Eu também tenho um pouquinho aqui de essência de laranja, que é opcional na receita. Eu vou colocar porque tem aqui em casa e se deixar aqui acaba estragando. Então vamos utilizar, né? Não vamos perder. Então vou colocar aqui uma cor, uma colherzinha de chá de essência de laranja, que é opcional. Colocou aqui. Dá uma misturada, ok? Para adicionar por último o fermento químico para bolo, que é meia colher de sopa de fermento químico para bolo. Já deixa o seu forno pré-aquecendo lá uns 5, 10 minutinhos, 180 graus, para colocar o bolo para assar, tá joia? Ó, mistura tudo levemente para não perder a leveza da massa. E agora eu vou passar aqui para a minha forma e vou deixar uma dica que faz tempo que eu não dou aqui no canal, mas que eu sempre gosto de fazer quando eu faço esse tipo de bolo e dá para aplicar essa dica em outras massas também. Eu tenho a minha forma aqui. A forma ela tem 28 por 20, tá pessoal? Medi só a parte do fundo para ficar mais fácil para vocês terem a medida. Eu coloquei uns pingos de manteiga na forma e vou usar papel toalha, isso mesmo. Eu coloquei os pingos de manteiga na forma para dar sustentabilidade aqui no papel, né? Para o papel não ficar solto aqui. Dá até mesmo para fazer sem colocar a manteiga. Porém, eu optei por colocar porque eu acho que fica mais prático também para vocês e na hora de sair também é melhor. Tá joia? E você pode usar essa técnica em vários bolos, desde que não sejam bolos que já saiam com recheio, bolos pudim, aí não vai dar certo, né? Mas para pão de ló, bolo aí de cenoura, tudo dá certo, tá joia? Coloquei toda a massa aqui, é um bolo que não vai ficar muito alto. Vou levar ao forno, assa em média de 20 a 30 minutos, 180 graus, fazer o teste do palitinho, tá joia? Enquanto o bolo assa, eu já vou preparar aqui a nossa cobertura. É uma caixinha de leite condensado. Eu tenho aqui o leite em pó. Então, olha, você coloca, são quatro colheres de sopa de leite em pó. Já vou dar aquela misturada aqui para facilitar a mistura. Então, se você já mistura o leite em pó no leite condensado, já vai adiantar aí bem o processo. Pois essa parte da receita eu vou fazer no micro-ondas, tá bom? Então, você vai misturando bem. Fica uma delícia, tá pessoal? Essa cobertura combina muito com aquele pão de ló. Pode fazer sem medo de errar, porque é muito, muito saborosa essa receita. Aproveita, já dá o like do Marco, deixa seu comentário. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Tudo bem misturadinho. Agora, vamos lá, uma colher de sopa de manteiga. Meia xícara de chá de suco de laranja, isso mesmo. E tenho aqui um pouquinho, gente, de essência de laranja. Como eu disse para vocês, eu estou aproveitando o que tenho aqui. Se não tiver essência, pode fazer sem, vai dar também certo. Só estou aproveitando para não desperdiçar essência. Misturo tudo bem. Misturou tudo bem, pessoal? Vou levar ao micro-ondas de um em um minuto. Tá joia? Marcos, não tenho micro-ondas? Sem problema. Coloca tudo em uma panela. Leva no fogo médio, mexendo sempre. Até ficar num ponto de brigadeiro mole. Então, aí você pode fazer no micro-ondas, pode estar fazendo também na panela. O importante do micro-ondas é pegar um refratário. Claro que possa ir ao micro-ondas e que seja grande. Tá joia, pessoal? Então, é um minuto, você coloca lá. Um minuto, tira, mistura. Mais um minuto, tira, mistura. E, em média, é de quatro a cinco minutos. Aí você tem que ficar de olho, porque vai depender da potência do seu micro-ondas. Ok? Então, aqui eu já tenho o meu bolo assadinho. Vou tirar pra vocês verem, ó. Aqui é só você passar uma faquinha. Como eu disse pra vocês, é um bolo, gente, que eu queria ele fininho. Pra ficar um pão de ló bem fininho, com essa cobertura, bem gostoso. Tá joia? E se você quiser, você pode dobrar a receita sem problema. E pode rechear essa massa tranquilamente, que é um pão de ló. E aqui, ó, eu tô tirando o papel toalha. A toalha, olha que legal, gente. Fica bem lisinho, bonito. Fiz muito isso quando eu trabalhava com confeitaria. Tá joia? E aqui, esse é o ponto que vai ficar, ó. Foi cinco minutos que um ficou no micro-ondas. Lembrando que é naquela contagem de um em um minuto, sempre tirando e misturando. Tá joia? Olha aí que legal que fica. Ele tá quente. Depois ele vai ficar firminho. Fica uma delícia, gente. Lembra um docinho de leite, com aquele toque de leitinho, de laranja. Muito gostoso. Então eu retirei o papel aqui. Lembrando, se você não quiser colocar papel também, não precisa, tá, pessoal? Espalha o seu brigadeiro. É só você espalhar assim, ó. Não tem segredo, gente. É uma receita bem fácil. E vou polvilhar aqui leite em pó. É uma dica também. Eu não molhei essa massa. Porque eu gosto de sentir o sabor dela. Deixar ela sequinha com a cobertura. Tá joia? Mas se você quiser, de repente, molhar com um pouquinho de leite, uma calda de leite condensado, ou molhar a massa mesmo com refrigerante de laranja, vai ficar bom também. E aqui eu vou cortar, ó. Já deixei tudo cortadinho. Vou retirar aqui pra vocês verem. É deliciosa essa receita. E sem contar que você pode aproveitar essa cobertura pra outras massas. E você pode usar essa massa com outras receitas. Você não vai se arrepender de fazer essa massinha de pão de ló deliciosa de laranja. E olha só. Eu espero que você tenha gostado. Faça na sua casa aí pro lanche da tarde, pro café da tarde. É tudo de bom. Deus abençoe você e sua família. Como sempre, eu te espero no meu próximo vídeo. Fica com um forte abraço e tchau, tchau.